O Meetup de Machine Learning é um encontro que acontece mensalmente aqui no Nubank e que a gente convida tanto pessoas de fora quanto nubankers para apresentarem sobre esse assunto e a gente abre para a comunidade, então é um momento que a gente reúne tanto quem quer apresentar quanto quem quer aprender. No começo acho que a ideia era mais colocar a mão na massa e aprender um pouco sobre as competições de data science e tudo mais e aí ao longo do tempo a gente foi seguindo essa ideia de construir comunidade mesmo, então a gente dá palestras desde o nível bem iniciante até o nível mais avançado e a gente traz gente de fora e também apresenta os trabalhos do Nubank. Para começar uma área muito grande, o Machine Learning é um conjunto de instrumentos que faz parte do arcabouço mais geral, que é Ciências de Dados e tem muitas maneiras diferentes e complementares de aprender. Um dos grandes ganhos de um Meetup assim é justamente a troca de conhecimento. Nesse universo de dados, Ciências de Dados, as coisas acontecem muito rápido e também mudam muito rápido, então é legal saber o que as pessoas que estão mexendo com isso perto de você estão usando, quais desafios elas estão encontrando, quais soluções elas encontram e além disso você também criar uma rede de pessoas que fazem coisas parecidas com você que poderiam te ajudar ou com quem você poderia trocar ideia. Como a gente começou a falar antes e começou a usar antes, foi natural que o Nubank se tornasse referência em Data Science e Machine Learning e o fato de que a gente não é uma referência fechada, então a gente faz questão de fazer eventos e mostrar o que a gente tem feito, o que a gente tem aprendido. Eu venho no Meetup desde 2015, muito antes do Nubank ter esse prédio que as pessoas já conhecem, era lá no Brigadeiro, o evento era muito menor, tipo sei lá, umas 10 pessoas mais ou menos. Eu frequento o Meetup do Nubank basicamente desde que eu me mudei para São Paulo, faz cerca de um ano e meio e eles geram um aprendizado fantástico, tanto nas palestras, que são de muito bom nível, quanto também conversando, eu conheci já muita gente de altíssimo nível aqui, inclusive alguns tornaram colaboradores. Qualquer pessoa pode apresentar no Meetup, a gente geralmente convida algumas pessoas que a gente vê apresentando em outros eventos ou que postaram sobre o trabalho dele em blog, então todo mundo que a gente sabe que tem feito um trabalho legal ou na academia ou na indústria ou mesmo com projetos pessoais, a gente convida para vir para cá, mas a gente também tem um formulário aberto para qualquer pessoa submeter o tema de uma apresentação. No geral, a gente espera que a pessoa traga um conteúdo que não é tão fácil de encontrar pela internet ou num blog, etc. Então, acho que esse que é o diferencial, as pessoas estão trazendo coisas para compartilhar e coisas que elas estão aprendendo no dia a dia. A sensação de apresentar é bem bacana, se trabalha o ano todo, o trabalho do desenvolvedor em geral, ele é muito introspectivo, então a gente coloca o fone, escreve bastante e às vezes não fala para ninguém o que está fazendo. E aí é legal você poder subir no palco e aí falar o que você está trabalhando e principalmente ouvir também. Bom, então as pessoas podem se inscrever no site do Meetup assim que é aberto para inscrição, mas também para quem ou não conseguiu uma vaga ou então morar longe e não puder vir, todos os Meetups são gravados e depois disponibilizados no canal do Nubank, Nubank On The Stage, no YouTube.